Bom pessoal, estou novamente aqui na mata, vim conferir os arquivos da câmera de trilha Antes de mais nada, peço a vocês que curtem, compartilhem e se inscrevam ao meu canal Dê um like aí, porque isso faz o YouTube entender que os meus vídeos é relevante E vai recomendar ele para muito mais pessoas, então curtem meus vídeos, hein? E fiquem até o final que vocês vão ver os arquivos das câmeras de trilha aqui, beleza? E antes das imagens das câmeras de trilha, fiquem com as imagens aéreas deste paraíso Olá pessoal, estou de novo aqui na mata, hoje deixei uma jaca cortada ao meio Câmera de trilha aí, está embaixo de um pé de abacate, um abacateiro, sempre cai bastante abacate aqui Aqui nós já filmamos bastante Coati, Cachorro do Mato, Tatu, Teiu, Mão Pelada, veio aqui também comer abacate, comer as coisas Então vamos ver o que vai dar aí, beleza? É pessoal, aí deu muito bom esse ponto aí, o primeiro animal a aparecer aí foi esse Ouriço Cacheiro Popularmente conhecido como Porco Espinho, né? Chegou, está meio assustado aí, deu uma olhadinha É, e depois agora apareceu aí, ó, Mão Pelada, que pena que está noite, né? Esse animal é lindo de dia, hein? Vou colocar a imagem para vocês verem Aí, ó, de dia como ele é Muito bonito esse animal, hein? Mão Pelada Ou Waxinim A gestação desse animal vai de julho a setembro É um animal que, durante o dia, ele se esconde em oco de árvores É um animal que gosta de ficar mais solitário, né? Ele come desde frutos Até peixes, carne Aí ele se assustou, ó Acabou de se assustar com a jaca É você mesmo que derrubou, rapaz Aí perdeu o medo Agora foi lá comer a jaca, ó Olha como ele usa a mãozinha dele para pegar a jaca Animal top, hein? E o próximo animal aí, ó É um pati de calda anelada É um animal que, normalmente, ele sai durante o dia Mas ele está meio assustado, né? Com certeza É porque nesse local aí Tem uma plantação de cana de açúcar E tem muita máquina trabalhando no momento Que é a época da colheita, né? Então, acho que os animais estão meio assustados E estão se escondendo mais durante o dia Mas a fome fala mais alta E ele resolveu sair à noite, né? À 1h57 da manhã Tá aí, ó Comendo a jaquinha com muita fome Esse também é um animal muito lindo Já filmei vários deles aí Nesse ponto aí eu já filmei Cachorro do Mato Paca Quati O guaxinim, né? Que passou há pouco tempo aí Que eu mostrei Muitos animais top aí Aí também tem um furão pequeno Que eu ainda não consegui filmar Ainda não foi registrado Aí, ó Porquispim voltou aí, ó O ouriço cachorro É um animal que gosta muito de frutos Esse aí Olha como ele infra os pelos, ó Os pelos dele Muitas pessoas falam que é o espinho, né? Mas não é o espinho É o pelo dele E quando ele se sente ameaçado Ele vira uma bola e Muitas vezes os cachorros vão atacar ele E tem que ir até pro veterinário E aí é um casal que está aí, ó Nesse local, ó Muito bonito, hein? A natureza é linda Tem que ser preservada É, pessoal Infelizmente Eu fiquei sabendo que mais uma onça parda Morreu atropelada aqui na região Muito triste isso, hein? Está faltando corredor ecológico Para esses animais aí Porque como um animal vai Desse porte vai passar em uma área Selvagem de mata Para outra área Infelizmente o poder público nada faz E aí Já comeram, encheram a barriga Foram embora Macho foi embora Agora a fêmea também vai seguir ele E agora de dia Em outro ponto aí, ó Mais calmo Um marreco selvagem, ó Com dois filhotes E agora outro marreco aí, ó Ele está solitário Sozinho Aí é um caminho que sai do alagado Para o rio E aí passa muita capivara Muito marreco aí, ó Uma família de marreco A onça passa sempre por aí Porque tem muita capivara, né? Alimento para ela É um lugar fantástico Que precisa se tornar uma reserva E agora o pica-pau da cabeça vermelha Olha que animal lindo Está aí procurando Algum cupim Alguma formiga É uma capivarona Olha o barulho dela É uma família de capivaras Aí, ó Grandona passou na frente Provavelmente o irmão mais jovem Passou aí E agora as filhotadas Várias delas, hein? Outra grandona aí, ó Eu acho espetacular A família de capivara Como é unida Quando eu estou chegando Na beira do rio Elas ouvem o barulho Elas pulam na água Elas gritam E agora mais marreco aí É um casal de marreco Marrecão selvagem Olha um tapetir aí, ó Tapetir ou coelho da mata, né? Quando eu vi ele a primeira vez Aí na imagem Eu achei que era um lebrão Só que o lebrão Ele tem as orelhas maiores, né? O lebrão é espécie invasora Bom É isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus E até a próxima Fui!